Gente, o que acontece? A tipe, ela tem numerações, né? Por exemplo, a tipe da Starneil, ela vem, ó, com... Ela vem aqui dentro... Vou mostrar pra vocês... Ó... Tá vendo? Com várias numerações. Então, cada... Cada quadradinho desse aqui... Deixa eu tirar esse papel aqui, que vocês vão entender. Cada quadradinho desse aqui, ó, tem uma numeração, tá? E o que que acontece? Eu preciso entender que esse dedinho aqui, ó, mindinho, né? Ele vai ser a tipe, gente. Quanto maior for o número da tipe, menor ela é. E quanto menor for o número, maior é a tipe, ok? Então, o que que acontece? Eu tenho que saber o seguinte. Esse dedo mindinho aqui, ó, ele vai começar pelo... Dez, nove, oito... Então, esse dedinho aqui, ele vai ser um desses números. Dez, nove ou oito. Grazi, pode ser o sete? Pode, mas aí já vai fugir um pouco do padrão. Tá entendendo? Eu tô falando assim, pra vocês já entenderem, pra vocês não começar o dedinho pegando lá o número cinco. Tá entendendo? Então, o dedinho, você já sabe que é o dez, o nove ou oito. Se ultrapassar isso, tá fora do padrão, é um caso exceção, sabe? Mas vai ser geralmente esses três... Ou um desses três números. Dedo anelar, ele vai dos sete, seis ou cinco. Então, na verdade, esses três dedos aqui, ó, eles vão ser sete, seis ou cinco. Tá? Pode ser que os três sejam sete. Pode ser que os três sejam seis. Pode ser que os três sejam cinco. E pode ser que os três sejam números diferentes. Tipo, esse sete, esse seis e esse sete de novo. Tá entendendo? Então, ou esse aqui do meio cinco, porque, né, às vezes mais largo. Então, elas têm numeração. E a tip, gente, ela precisa encaixar de uma lateral à outra. A fibra, a gente não abre de uma lateral à outra, até esconder toda a unha natural. A tip é a mesma coisa. A tip precisa pegar toda a unha natural. Toda, sabe? Sem sobrar nenhum pedacinho de unha, tá? Lembrando que os dois dedões vai ser número... É... Três, dois, um. Tá? Dependendo do dedão, pode ser o número quatro também. Tá bom? Então, quatro, três, dois, um. Porém, exceção quatro. Geralmente, vai ser os outros três números que eu falei. Entende? Só pra vocês terem uma noção, assim, mais ou menos, de numeração aí da tip, tá bom? Todas têm numeração, gente. Essa daqui, ó. Essa que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Ela não vem o papelzinho de numeração, né? Igual o da Starneio vem. Porém, se vocês olharem aqui... Vocês vão ver que ela tem uma numeração bem aqui, ó. Ó. Essa aqui, por exemplo, é o número três. Ela tem uma numera... Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ela tem uma numeração bem aqui, ó. Tá? Então, elas têm numeração também. Só não vem escrita a numeração. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.